E aí 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 Bom dia, vídeo novo se iniciando, tô vindo na área Acabei de acordar, dormi no meu quartozinho Correria, muito trabalho Bora agilizar que logo menos Estamos descendo novamente pra Mansão Hype Então vai ser mais ou menos assim Vou passar quatro dias aqui Quatro dias lá, um dia sim Já não, mano Tem novidade, velho Chegou a academia lá na Mansão Hype Como assim? Entendi nada Chegou a academia, velho Chegou a academia Motherfucker, academia, velho Não entendi foi nada, velho Academia na Mansão Hype, velho Como assim? Então, mano Deixa o like Saiu vídeo de teaser da Mansão Hype também É o primeiro link da descrição Já vai lá, se inscreva no canal É a proposta diferente do meu canal Da Mansão Maromba É a outra parada Lá é um conteúdo diferente, mano Lá é entretenimento Lá você não pode julgar Porque desde o início A criação do canal Foi essa a intenção Entretenimento Diferente do meu canal Diferente da Mansão Maromba Deixa o like Deixa o comentário Mano, tá rolando uma funkão aqui Deixa eu acolher por causa do funk Uma baile de funk aqui Acho que o vizinho tá no baile funk Mas tamo junto Fideliza a Ness E aí, galerinha Tudo bem? Tudo tranquilo? Saca aí, pai Isso é cheio Filma aqui Caraca, pai Espuma, olha aí Como é, mãe? Arujado Moro de academia Só E aí, morando Porra, esse cara tem Mano Porra Por causa da mulher também Desde os anos de idade Pode ser Aí tem o próprio peso Do corpo, né E aí, galera Eu sou Josué Eu moro em Arujá, pô Aí eu vim Eu só realmente Só vim pra tirar foto Com o Toguro, pô Papai gente fala De você bem, né Você tem braço de gorila, tio É Dorila tem muito Eu, pô Faz rejeição Oi? Vim pra tocar o tríceps Não, não, não Nenhum esporte Só academia É, pô Só academia Aí eu, pô Jiu-jitsu Eu já queria fazer, já Queria fazer um dia Só caiu O professor não deixou fazer Copo meio De alguma coisa assim Aí eu deixei pra fé Ah, vou pra academia, pô Pra academia Mas aí academia Na vez já era É, cara É isso O que você fez da vida, pai Trabalho, estudo? Não, ultimamente não Eu já terminei os estudos Eu tô procurando um serviço Mas aí eu tô Entregando currículo Mas tá tudo certo Um dia eu vou conseguir aí E esse chico é natural? Natural, graças a Deus Natural, pai Tem o pago é de tomar Tem o pago vai ser doido Natural, graças a Deus A perna também eu faço A perna Mas não faço Eu faço 100% Com todo mundo Mas eu faço 70% Tá ótimo Eu faço, pô É, a minha admiração É o Giga, pô Faço a alimentação dele Põe até um cerealzinho Cheio padrão, pai Dois galetas Deu braço pra pô Tá até tem, né Tá nem entrando lá Na... No apoio direito ali, hein Graças a Deus não Não tenho apoio nenhum Só quando eu ando Graças a Deus Você tem quantos anos? Eu tenho 22 Tenho dois anos, não? Tenho 22 anos Só competir ali É Só um rapaz lá que é profissional E falou, ó Só tem que alargar as costas, né Pra aparecer melhor a dorsão, né E você consegue treinar todos os músicos lá em de voo? Oi? Consegue treinar todos os músicos? Todos os músicos Quando você treina bíceps? Não apoio? Eu sento, né Todos os... Eu sento, aí eu faço... Tive que ter a base da coluna Oi? Todos os exercícios Tive que ter a base da coluna Estabilizar a coluna Não, então, eu sempre... Eu sempre tenho a coluna reta Às vezes eu tenho que pôr um negócio atrás No supino, né Pra eu ver que tá tudo reto Eu tô torto Aí eu faço francês, normal Faço aqui, na barra, tudo Tranquilo Costas? Costas, não é o que eu mais gosto As costas Consegue subir barra com a... Com a cadeira? Consigo Não, a pessoa só me levanta assim Sim Já vai Tranquilo Tranquilo Graças a Deus aí Deve me dar uma genética tremenda Nossa, que braço choveu, pô Tá doido Dá pra dar um duplo bíceps aí, pô? Pode ser sentado? Pode ser sentado Natural, pô Você já foi gordo, que quer? Já fui gordo Dá pra ver um pouquinho Mostra o bíceps Já Aqui, ó, bíceps Um pouquinho de pele sobrando Já fui gordo Já comi muita besteira já, pô E você vê quanto braço É bem desenvolvido, pô Volta, vira, vira Ah, graças a Deus E o que que você tem aí pra você usar amuleto? Não, na perna eu tive três anos de idade Eu nasci normal, igual todo mundo Só que com três anos de idade eu caio de skate O meu irmão me colocou Aí eu bati a coluna bem naquilo da calçada Aí depois desse atrofiamento, aí atrofiou tudo Caraca, como o corpo humano é... De uma queda ali Alterou o movimento da perna Exatamente Aí meus nervos eram todos atrofiados Mas aí eu tenho um... Esse lado meu é mais forte do que esse Qual lado? Esse lado esquerdo meu é mais forte E por que esse é mais musculoso? Não sei Você reparou isso já? Já reparei já Ah, nitidamente, galera Esse é mais musculoso Você vê, mas tem mais músculos, né? Mas não necessariamente é mais forte, correto? Aham, correto Será que o músculo compensa a força, Murano? Não é Se você reparar ali Ele falou que o braço esquerdo dele É mais forte que o direito Então, não sei se o fato de você ser mais forte Porque músculo não necessariamente é força Sim Caraca, mano Quer fazer um treinozão aí, pai? Tomar um pré? Bora, que isso Vá, tamo junto E passar uma semana com nós aí? Qual a chance? Bora, toda a chance Que eles tamo junto, pô É isso aí, pai Vamos ver, fazer um treino aí Canal da mansão E eu queria até você dar o tcholão, mano O tcholão precisa dos murros, né? Nossa, mano Eu vou pegar ele num jeito Fala, meu irmão Se você não quer vir Você vai vir na marra Vai, tio Tira a maestra aí, pai Pra falar com nós Tranquilo, pô Tem que agitar Esse gorila branco, irmão Caralho, cuzão A minha tia fala Que quando eu tiro a barba Parece aqueles macacos Sim, pô Por isso que eu falei Do... Do... É bem isso, pô Caraca, tio Aí vim da academia Fale pra minha esposa Fale pra minha esposa Fale, ah, pô Vou tentar a sorte, né? Quem sabe pelo menos Uma foto já tá Meu dia garantido Uma foto aí Já tá tranquilo Quem sabe a gente te ajuda Você tá precisando de alguma coisa? Não, no momento não Graças a Deus Nem um oizinho Pré? Não, é não Um oizinho Tá tranquilo, pô Tá tranquilo Graças a Deus Só na marmita já era Tamo junto Então é isso, galera Vai rolar um treino aí No canal da... Quer treinar com ele, Murano? Vamos Isso aí, Murano Vai puxar um treino aí E eu vou te apelidar, pô É, gorila branco Fechou? Fechou, pô Fechou, tranquilo Já troca o Insta aí, pô É, gorila albino Tranquilo então Tu tem o shape Olha, tem uma foto sua aqui, pô Tá shapeado, meu brother Gorila albino, pô Já te chamaram desse apelido, já? Não, já me chamaram de albino, já Mas eu sou bom apelido, pô Vai por mim, pô Então é isso, Murano Vai puxar um dedão de costas aí? Gostar, exatamente Vamos ver o que eu mostro aí Então vamos tentar Trazer um pouco aí Da essência da musculação Aí na Mansão Maromba novamente Vamos diferenciar a Mansão Hyper Gostou da Mansão lá, Murano? Top, pai O conteúdo lá vai ser totalmente diferente, né? É, vamos tentar diferenciar Pode ser a gente revelar alguém aqui pra lá Ou revelar alguém lá e vir pra cá Então, pra cima Gorila albino aí Pra cima Você ficou chateado, pai? Quando eu falei, mano, já volto? Não, não foi Eu nem falei com ele Acabei de acordar, vim pro card Mas aí eu falei pro Davi Meu câmera falou Vai lá dar atenção pros caras aí Que o cara quer Tem que ter correria mesmo, né? Ninguém entende isso, né? Que é correria Só vai saber quando convive, né, mano? Não é assim Só fala das costas Mas não é porque os caras... Não, mas eu não dei as costas Eu pedi pro câmera lá dar atenção Tinha três pessoas lá Uma queria ser streamer Outra pessoa queria funk E ele queria só tirar uma foto Mas, mano, na hora que eu vi o shape dele Falei, dá uma atenção lá, mano Ele vim tirar uma foto com nós aí E disponibilizei a academia Pra ele fazer um treinozão E chamei ele pra passar uma semana com nós aí O cara desse Sempre tem muito a ensinar Sempre Sempre Um dos ensinamentos é humildade Outro ensinamento é o outro lado da vida Que muitas vezes a gente não tem esse lado da vida E ele vai passar pra nós aí Esse lado da vida, mano E eu vou adulterar o sistema dele, galera Com um pré-treinozinho Lembrando que esses pré-treinos americanos, galera Tá disponível aí no site da... No site americano Tem que comprar um frango aí Que dá Eagle, né? American Eagle Um site americano E... Todos os pré-treinos Tá disponível lá no site Caralho, os caras... Abduziram o meu pré-treino, pai Segura aí Olha, galera Esses pré-treinos da... Esse é o puro, pai Eu tomei desse Tomou desse? Eu tomei, gostei Adolteirou? É logo então Então tá disponível no American Eagle aí, galera É, galera Desculpa que não existe É, isso aí Já tomou um pré-treino, pai? Não, nunca Só a creatina Mas é a questão Vai passar uma semana com mais aí? Claro Toda Posso lá te busurro? Só te cheirar o pré-treino, brother Tá, adoro Vocês falaram que veio do que pré-trato? Luzão Luzão? Posso buscar vocês lá de cá? Você, né, pai? Você não vai vir com ele aí, dormir coelho, né, pai? Eu não tenho, mas... Mas você mora com quem lá? A gente hoje mesmo Você mora com quem lá, pai? Eu moro lá com a minha esposa Sua mãe não vai ficar com seus, não, pai? Não Eu falei, por favor Eu vou tentar, mano Aqui é Vou tentar Vai passar uma semana com nós aí? Vamos Morou? Vamos junto Vou te ajudar na suplementação É, que é isso Eu agradeço E vou te apresentar aí Hoje a gente tem um grande laço Nas empresas que estão comigo aí, né? Growth Power Suplementos 3DS E a gente tem um laço tão grande, né? Muita gente pergunta Pô, Toguro Por que você tem tantos patrocínios Dos mesmos segmentos? É trabalho E eu vejo eles como uma família, né? Então Se eu apresentar um projeto pra eles Eu nunca fui negado Nenhum projeto de loucura minha Então Eu vou apresentar você Pros meus patrocinadores, né? Eu acho que a Growth Aprova muito as minhas ideias Aprovou o Pintor Maromba Aprovou o Panda Tá apoiando alguns outros projetos Apoiou o Ramon Tá apoiando a Pedra Andréia Loira do Sul Por que não apoiar o nosso Gorila Albino aí? É isso aí? Vamos lá Vamos lá Acomunhar a sua goma? Agora, pô Vamos lá Acomunhar a sua casa lá Explicar pra mulher a situação Tranquilo Eu vou ter que traduzir pra ela Ela é surda É surda? É surda Legal, pô Ela treina junto comigo Às vezes esses dias ela falou Pô, eu não vou mais, mano Falei não Ela não trabalha? Trabalha, ela trabalha na Não sei se você pode falar o nome da igreja Pode falar Não, eu acho ela Tá E final de semana não, tem fala? Tem Tem só de domingo Às vezes é porque é muito expulchada, né? Trabalha como ela trabalha na fábrica, então E ela tá convidada no domingo pra dormir com a gente ali Tá Você achou? Comprei um trelicho aí pra isso aí Você consegue dormir trelicho, tudo de boa? Subir dessa escada, tranquilo? Aí tranquilo Se não der, não é mais na mão mesmo Gorila só no braço É Pra você e você, pai Energia É isso, pô Você tem um Cara de gorila mesmo É isso aqui, né? É mesmo? É um sorriso, pai É o mesmo Ó, mano Olha o nosso time Marvel, mano Panda Pintor Maroma Gorila Albino É Quem mais, pai? Tem um anão É A vizinha Nosso time tá forte É, mano É terrível, mano É, pô Achei pago, pai Então é isso Uma semana, então Acabou o treino Eu vou lá te buscar lá Pegar meu carro Disponibilizar A gente vai lá Conheceram já Tamo junto Quer ir comigo, pai? Você tá de boa? Oi? Vamos Vamos lá? Conhecer a goma dele lá Tamo junto? Tranquilo, tamo junto, pô Então é isso, galera Tamo aí no canal da Mansão Maromba Puxar um treino É Vou tentar puxar um conteúdo Mais maromba aqui Se não der também, galera Não julgue Mas a gente vai tentar Trazer essência Moleque, a essência E que nem eu falei Sem estar gravando Sem você ouvir Você tem muito a ensinar pra gente Né? Tamo junto Acho que um dos ensinamentos É a humildade Que muitas pessoas aqui precisam ter E vontade de vencer Que isso aí fala pros tiolas, né? Você falou pra mim Que ia dar um sossega leão No tiolão Vamos dar um sossega Se ele vir com Ah, um quer, um quer, rapaz É tapa na ureia, pai Você vai vir na mar Tem quantos anos, pai? Teu 22 22 anos? 22 anos Isso mesmo Eu vou correr atrás também Do... Do... Eu vou levar você No mesmo dentista Que eu levei o... Ó, não, tamo junto, pô Morou? Botar uma carcaça aí também Morou lá Shapeado, my brother Agora você vai vir com... Vamos ver o que eu puder fazer aí A gente faz do nosso jeito Fazer igual o pobre louco É isso aí Então vai, Morado Puxar um treino aí Então acompanha, galera Toma o meu chazinho Site Só tomar, pai É forte, pai Mas é... Mas é o brinde Todo mundo tem que ter o... O brinde aí Então é isso Toda compra do site, galera A gente manda... Chaveiros, né? Quanto maior a compra Maior O número de chaveiros, mano Esse aqui é o pureza Mano, esse aqui é o puro, tio Puro suco do mino verde, mano Esse é o puro, irmão Esse também é o puro, irmão Puro suco do mino verde, velho Pureza, velho Então nós temos o nosso site disponível, galera Onde eu vendo as minhas roupas, né? Tem as roupas da Mansão Maromba aqui, mano Está sensacional, né? www.shapinexplicável.com.br Eu nem sei o que cupom está rolando aqui de desconto O que cupom está rolando, pai? Com o Toguro Está rolando o Toguro? Está rolando com o Poguro E dos integrantes, ninguém? Todo mundo está com o Pogativo também Todo mundo está com o Pogativo? Volante, ó Volante também, sem miséria Esse aqui é o puro, hein? É a boca, irmão E fora a ação que a gente faz, mano É tipo assim, mano A gente está... Não digo sustentando, né, mano? Porque às vezes a galera... Minha palavra é pesada Mas a gente está ajudando, mano A gráfica de quebrada, mano Só a gente está fazendo conteúdo com eles Só a gente está produzindo com eles, mano Então, tipo, está dando ajuda Para a galera da quebrada também, mano Esses caras aqui do... Do chaveiro também são humildade Empresa pequena Pequena Então, tipo assim, a gente prefere... Mano, o da máscara, então Nem se fala, está junto com a gente aí, mano Então, fideliza, filhos Olha isso aqui E é o seguinte, mano Vai cadastrar agora, galera Qualquer boné, 40 contos Levou um boné Pai, levou um boné Já deixa... Olha, qualquer boné Hoje é que dia? Hoje é dia... Até meu aniversário Até dia 11 de setembro, mano Cupom... Não tem cupom Cupom Toguro Dá quantos por cento de desconto? 10 por cento de desconto Comprou um boné, galera? Você vai levar o chaveiro da mansão Esse aqui, que é o puro Esse é o puro suco do Minho Verde Comprou o boné Ganhou... 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 O chaveirinho 40 contos, galera Vai ganhar os adesivos também Né? Então, mano Até dia 11 de setembro Eu vou mandar... Pai Até dia 11 de setembro Vamos fazer um pacotinho de adesivos Vamos mandar todos os adesivos Todos os colantes Fechou Fechou? Galera Pra você ter ideia, mais ou menos Cada custo do colante Custo É mais ou menos o custo do... Do chaveiro Quase igual, né? Quase igual Quase igual Então, mano 4 Aqui já dá uns 2 contos Então, fideliza, mano 40 reais o boné No seu nosso site Com o ponto guru Ainda ganha um pureza aqui Caralho, pai Vascularizou, hein Caralho, pai O barco é feito Eu sou branco É pra ver Esse é o albino, irmão Já muda o Instagram É pra divulgar Esse exercício aqui E aí, pressão ou não pressão? E aí, pai? Nosso time, o Marvel, tá indo? Tá Sem massagem, né? Aí E o pré-treino, pai? Puta, aditivaram o cara É E aí? Entrou aqui Tem que mexer o motor, né? Acho que vai ser mole Não vai não, pô É? É isso, pai É isso, pai Olha lá Sem massagem Gorila branco, pai Gorila branco, pai Gorila branco Sei lá o apelido que vocês deixam aí Deixa no comentário Olha o que chegou da Farmaforma, galera Farmaforma agora é um patrocinador master aí do canal Patrocinador master da Mansão Maromba Tá fiderizando Tá com a gente Apoio vários projetos meus Mano, em plena pandemia A gente conseguiu um aumento pra, tipo Realmente levar a musculação Levar o esporte pra outro patamar Inclusive o gorila albino Eu já vou apresentar pra todos os meus patrocínios A gente vai pra cima Eu vou fazer o possível, mano Tipo assim Mansão Maromba Prevalecer a raiz E raiz maromba Raiz musculação E conseguir levar A musculação pra outro patamar Levar o esporte Levar a saúde A brincadeira É a Mansão Hype lá Mais uma vez Entretenimento E nosso canal Sempre gravando os bastidores dos dois Batata doce Oi puro Concentrado sabor chocolate Então Com ponto auguro, galera Você que Tá acompanhando Você que tá junto Você que tá precisando de algum Farmacêutico, né Alguma coisa de fórmula Chama a forma forma Com ponto auguro aí Vai tá mais presente No nosso canal agora Vamos representar Vamos pra cima Mano, tô com medo da Sayori A Sayori tá com essa câmera Na mão aí Sacando do Soltar o segundo vídeo Já, né Hoje Qual vai ser o vídeo Peguei o Toguro de surpresa É isso? Peguei o Toguro no flagra É bom esse sentido É Porque ela vai dar um duplo sentido Bababá Tô com a cara enxada de sono Treinou já? Usou academia? Vou treinar Vou comer agora Não Eu vou voltar a treinar Faz uma semana Ou mais Então é isso, galera Tamo junto Vou finalizar o vídeo pra vocês Pra casa comer Arroz e frango Faz um tempo que eu não como arroz e frango Finalizando o vídeo aqui, cara Muita correria Muita coisa acontecendo Chegou a academia em Guarujá Tô com ele Pegar minhas coisas aqui Lá pra resolver isso aí Muito feliz Mano, muito Muito, muito Muito, muito, muito Deixa aí o like Eu vou deixar na descrição O link do canal Saiu o teaser lá Saiu o primeiro vídeo do canal E daqui pra frente, mano Só videozão pesado lá Deixa o like Deixa o comentário Fideliza Tamo junto É nóis